A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL STANDEM No tronco Vou apresentar Jei comment FALIN Olha o outro. Acelera. 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 O outro também estava sendo investigado. O Vinicius também estava sendo investigado. O irmão chegou a comentar por alto e eu não conhecia ele não. Comentou por alto, o outro comigo. Acelera. Acelera. Acelera.